O meu compadre O meu compadre Fomos depois a um restaurante fino Que tinha um tanque com muito peixe a nadar Ali ao lado numa montra bem bacana Estava a carne a fartesana, uma coisa de pás-mar Era uma casa toda cheia de etiqueta Pois o serviço não tinha nenhum atraso E foi então que agarrámos no menu Escolhemos o acaso E logo veio a comida desejada Foi nessa altura que o caso ficou bem feio Para cada um com oitado de direção Vem um grande pretalhão com uma batata no meio Para cada um com oitado de direção Vem um grande pretalhão com uma batata no meio Com o Pá, fomos enganados Fomos enganados Fomos enganados Com o Pá, fomos enganados E a cidade estava toda engalanada Andava todo na campanha eleitoral Era uma festa com peixas e bandeirolas Até dava camisolas para levantar a mural Um candidato para a Câmara Municipal Vinha na frente todo bem apenaltado Já tinha sido o presidente anterior Homem de muito valor, competente e muito honrado Então gritei, este é o meu candidato O meu compadre respondeu logo que não Disse para mim, pode-se crer que não me engano Aquele foi um fulano que já esteve na prisão Disse para mim, pode-se crer que não me engano Aquele foi um fulano que já esteve na prisão Com o Pá, fomos enganados Fomos enganados Fomos enganados Compaq, vamos enganar Compaq, vamos enganar